Estamos com Orlando Alves, Presidente da Câmara Municipal de Montalegre. Olá, muito boa tarde, Sr. Presidente. Olá, boa tarde. Entre os dias 21 e 24 de janeiro, celebra-se aqui a 25ª edição da Feira do Fumeiro, são as bodas de prata. Que significado é que isto tem para si? É verdade, são as bodas de prata. É o tempo de uma geração, é o tempo de fazer o menino, criá-lo, educá-lo, prepará-lo e lançá-lo para a vida. Foi o tempo de fazermos um percurso de afirmação difícil, mas cheio de audácia e carregado de esperança e com este conforto que hoje sentimos de que, na verdade, tudo valeu a pena e demos um contributo excelente para a afirmação da região e para a divulgação dos produtos locais, dos produtos do mundo rural. Legenda Adriana Zanotto